A gente conta, sem dúvida nenhuma, com o trabalho da Concausa, numa parceria que pode se estender, inclusive para a qualificação dessa nova visão que os direitos humanos assumiram no nosso país, que é uma coisa bastante ampla, e a Concausa hoje, aqui na Baixada Fluminense, quem melhor tem trabalhado essa temática e quem melhor tem operado no sentido prático com essa temática. Então, a gente aposta nisso.